Mais pessoas estão empregadas no Brasil, seja em trabalhos formais ou com carteira assinada. O desemprego no país diminui 6,8% no trimestre de maio a julho. Essa é a menor taxa de desemprego desde dezembro de 2014. A população ocupada atingiu um novo recorde de 102 milhões no período, enquanto a informalidade ainda afeta mais de 39 milhões de trabalhadores no país, o que equivale a 38,7% da população ocupada. Os dados do IBGE consideram uma fatia diferente de trabalhadores do que o Ministério do Trabalho. Uma pessoa que está no emprego informal, por exemplo, ela não é considerada desempregada. Uma dona de casa que está cuidando da casa e não está procurando trabalho, ela não é considerada desempregada. Então, as pessoas desempregadas são aquelas pessoas que efetivamente procuraram trabalho nos últimos 30 dias e que não receberam, não têm renda alguma ou que não estão trabalhando. Os dados são reflexos de uma retomada econômica, que vinha a passos lentos recuperar o cenário depois da pandemia de covid-19. Alguns setores cresceram, com destaque para os empregos urbanos. A partir do final de 2022 e principalmente 2023 e 2024, nós tivemos uma retomada normal das atividades econômicas no país e essa atividade foi puxada pelo setor de comércio e serviços, que é aquele que gera mais emprego no país, e também uma retomada das atividades industriais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.